Alguma mensagem para o público? Olha, público, por favor, me defendam porque você é a prova viva de que a gordura localizada pode fazer sucesso. Tô quebrada! Preciso dos quinhentinhos! Agora é pra valer, né? O que um gringo vai fazer no meio disso aí? Botar vocês pra dar muita risada nessa televisão aí. Está no ar o programa mais esperado da televisão brasileira, Big Brother Brasil. Para a primeira impressão acho que foi muito boa, né? A gente já fez uma bagunça ali na piscina. Não, eu tentando entrar em algum lugar pra trocar de roupa. Entrar onde, minha filha? Tem câmera em tudo aqui. Eu tô procurando, ai meu Deus. Olha lá, ó. Olha pra lá. Bom, aqui foi. Ai meu Deus! Bom, esse aqui. E agora o de baixo? Ô Vanessa, empresta essa coisa. Deixa eu pegar a minha. Eu gosto de mulher que malha, entendeu? E a Shalene malha, o corpo dela é maneiro. O Cléber, que é o menino que dança, é, eu não sei, eu acho que ele tá meio entusiasmado, assim. Vanessa é uma menina bonita. Parece super simpática. A Helena, uma menina também. Eu acho que, assim, são coisas mais, assim, instintivas, né? Eu acho que ele tá meio entusiasmado.